Quem Te Viu E quem Te Viu Não Consegue Entender É Mistério Pois Você Tanto Chorou Tantas Lutas Enfrentou Mas Honrou Seu Ministério Quantas Dores Suportou E Você Até Pensou Que O Seu Fim Era O Sofrer Mas Deus Tudo Contemplou Dessa Prova Te Tirou E Te Ajudou Vencer Só Quem Te Viu E Quem Te Vê Poderá Então Dizer Olha Você Não É O Mesmo Estava Triste Humilhado Mas Por Deus Foi Exaltado Deus Te Tirou Do Cativeiro Quem Te Viu Chorando Hoje Te Vê Sorrindo Quem Te Viu Perdendo Hoje Te Vê Vencendo Quem Te Viu Quem Te Viu Caído E Triste Humilhado Hoje Te Vê De Pé Oh Deus Exaltado Quem Te Viu Lutando Em Sofrimento E Dor Olha Pra Você E Ver Um Vencedor Quem Te Viu Calado Sem Motivação Crer Que Você Crer Que Você Tem Uma Nova Canção Quem Olha Pra Você Tem Que Dizer Quem Te Viu E Quem Te Vê É Bem Assim Quando Deus Quer Exaltar Alguém Ninguém Pode Impedir Ninguém Vai Impedir Quem Te Viu Chorando Hoje Te Vê Sorrindo Quem Te Viu Perdendo Hoje Te Vê Vencendo Quem Te Viu Caído Triste Humilhado Hoje Te Vê De Pé Por Deus Exaltado Quem Te Viu Lutando Em Sofrimento Em Sofrimento E Dor Olha Pra Você E Ver Um Vencedor Quem Te Viu Calado Sem Motivação Crer Que Você Tem Uma Nova Canção Quem Olha Pra Você Tem Que Dizer Tem Que Dizer Tem Que Dizer Quem Te Viu Quem Te Viu E Quem Te Vê Você Já Não É O Mesmo Como Você Mudou Hoje Canta E Glorifica Você Louva Ao Senhor Deus Mudou A Sua Vida Ele Te Exaltou A Sua Vida E O Que Você Plantou Com Teu Choro E Sofrimento Hoje É Só Alegria É Fruto De Agradecimento E Quem Olha Pra Você Tem Que Dizer Quem Te Viu Quem Te Viu E Quem Te Vê Tem Que Dizer Quem Te Viu E Quem Te Vê Quem Te Viu E Quem Te Vê Quem Te Viu E Quem Te Vê Amém